Vamos fazer cuscuz hoje? Vamos embora! Mas é um cuscuz diferente. É de porco. Hum, que coisa boa! Eu tava com um pouco de carne de porco aqui, já refogada na geladeira, então eu vou aproveitar e fazer o cuscuz. Eu tenho que... Quando picado vai dar mais ou menos uma xícara de porco picadinho. Meio de tomate, já tá picado. Três colheres de pimentão picadinho. Uma cebola picadinha. Meia colher de margarina. Dois dentes de alho. Sete azeitonas. Um pedacinho de bacon daquele que a gente faz. Dois cubinhos de caldo de carne que a gente faz também. Meia xícara de milho. E uma xícara de escarola. Aí vai do gosto de cada um. Pode pôr o porco, pode pôr a selva, etc. E uma pitada de sal. E aqui eu tenho um pouco mais de uma xícara de farinha de milho. Aí a gente vai colocar até dar o ponto. Tá bom. Esqueci de um... Molo tomate. Duas cubérias de sopa de molo tomate que eu esqueci. O tomate, a cebola, o pimentão é a gosto também. A pessoa coloca a quantia que quiser. É a quantia que quiser. Eu vou começar picando o bacon e depois eu picar a carne. É bem o dinheiro. Tá bom. Pode ir? Vai ficar cá. Não tem nem cubinhos, né? Tem pequenininho. Eu vou mostrar já. Tem. Oi, oi. Ó. main. Nossa, os pesacinhos de carne nem deu pra caramba. Grande. Quanto mais mais de carne tem aí? Você falou? Ah, eu falei que ia dar uma xícara, aí deu mais. Você nunca sabia como tirar de exato, né? Ué, mas não tinha picado ainda, ó. Uma xícara mesmo, tanto de uma xícara. Azeitona também. Ah. Tá quente a bunda, hein? Tá quentinha já, para levar tudo para lá. Aqui eu vou colocar duas colheres de óleo e vou pôr no peico para fritar. E deixem ele sair bem listo aqui. A gente já fica bem pequenininho. É o seu alho, é a cebola e a pimenta. É gostoso, né? Uhum. É a gente pula carne. E farolão de picadinha. E o nível que diz que também é daqueles que a gente faz no carnê, fez uma cozinha. E já o saldo de carne também. Mexa bem, vai... Vamos deixar daqui uns dois minutos. Vamos colocar a margarina agora. Uhum. E a carola, para a gente colocar também. Carola, a fibra. Vai deixar dar uma mochadinha, né? Isso. Agora, vamos colocar o tomate. Se você tiver de extrato de tomate. Molho, né? É molho, não é extrato não. É molho. Tem molho, é a fujini, né? É. A marca aqui gritando, né? Se eu colocar bem chico de água, eu vou deixar de cozinhar aqui em todos. Uhum. A gente também vai colocar lá. Então, eu vou pôr a pedrinha de sal. Uhum. Azeite toda e já vou pôr a farinha. Difícil. Nossa, é uma coisa mais fácil, né? O sal, cada um vê o sal que gosta e põe, né? Uhum. Aí você colocou uma xícara. Ah, mas um pouquinho mais de uma xícara que eu tinha para a tijalinha. A gente vai despejando até dar o ponto. Uhum. Então, não fica módulo, não. Eu só mexer aqui até eu enxugar um pouco para despejar. Uhum. Já está bom de farinha? Tá. Agora, deixa eu enxugar um pouquinho aí. Deixa eu enxugar um pouquinho. Um pouquinho mais mexe que a gente faz mais. Uhum. Então, eu vou enxugar essa forma aqui, ó. Com margarina. Certo. Eu vou despejar aqui dentro. Ajeite bem aqui, assim, ó. Esse ovo não, esse cuscuz não vai ovo, nada, né? Não, não vai ovo nem nada. Vai carne de porco e daí. Alisa bem. Agora, você deixa esfriar e depois desenformar. Tá bom. Já firmou? Já firmou. Mostra, hein? A forma do tronche. Ah, eu fiz um bem pequenininho. É só nós dois, né? Ah, e até que ficou bonitinho. Olha só. Olha a textura. Ficou boa, hein? Nossa, muito bonito, Anjo. Muito bom. É um cuscuz diferente. Porque todos os cuscuzes, vai ovo, vai um monte de coisa, né? Esse não, é diferente. Esse daí é o simplesinho e saboroso. Saboroso. E tem carninha de porco e bacon. É, esse é o tchan dele, né? Esse, Carola. Pessoal, façam. Fica muito gostoso. É baratinho. É baratinho, né? É baratinho. Você pode usar restinhos de carne que fica na geladeira, né? Que sobra. Se inscreva, comente, compartilhe. Dê muito like. E junte-se a família Zancada. Vem até nós. E o tchauzão. Tchau. Tchau.